Seguinte, estamos em Dragon Ball Xenoverse 2, na missão Paralela 118, Desafios do Torneio do Bills. Missão chata, pois você precisa manter o Bills vivo para concluir. E detalhe, para ativar a batalha esse é necessário mantê-lo com mais de 50% de vida, portanto leve alguns parceiros para ajudar. Nessa missão é possível conseguir as super almas, agora estamos kits e também a odeio que me tornei. Porém, cai de forma aleatória, pode ser durante a missão ou concluindo a batalha extra. Espero ter ajudado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima, falou! Jovem Pan! Jovem Pan! Jovem Pan! Agora é meu turno. Eu não vou abaixo! Eu estou acostumado com esse tipo de pressão! Que destruição foi delicada! Impressionante. Estou entendendo. Eu ainda estou acostumado! Eu estou confundindo. Faltando o que eu estou acostumado. Jornando por para você. Estou trabalhando com sua mente. Você tem que falar com seu típico de tudo que você tem. Entendi? Entendi. Você não está indo. Ele está tendo que ir. Porque você não está perdendo... Isso é uma coisa. Você tem que se preocupar com outras coisas! Você tem que se preocupar com outras coisas! Eu tenho que enfrentar o God de Destrução, Master. Isso é muito ruim. E os inimigos dos Nomekianos... Você ainda tem toda a intenção de enfrentar! Isso é bom! Isso é muito perigoso! Estão forte! Estão forte! Você precisa imaginar alguém assim existente! E aí This is it What's that? Where's that power coming from? Not bad But the battle has just begun Do it It isn't over yet You know, I always did it What the hell do you think? I don't see this Why are you kidding? You're gonna be in the back 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 This isn't over yet Take this It isn't over yet It isn't over yet You're gonna be in the back You're gonna be in the back You're gonna be in the back What is going on? This is it Not bad at all I'm gonna be in the back I'm gonna be in the back A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.